Ó grande General Ogum, o fogo é o vosso elemento natural e é com ele que transformas as nossas vidas e nosso íntimo. Renovai as nossas almas, forjai-as para que estejamos prontos para vivermos a verdadeira felicidade. Purificai-nos e tirai de nós os ímpetos e os vícios, até que só a luz resplandeça. Só assim nos tornaremos verdadeiros soldados da luz. Protegei-nos com o vosso escudo sagrado de todo o ataque das trevas e que vossa espada de fogo seja sempre nossa, para que as forças do mal não tenham poder sobre nós. Imbuídos do vosso poder imenso, jamais cairemos e todo o mal que em nós estiver será retirado. Fazei vir a nós vossas milícias sagradas, para que nossas súplicas sejam atendidas. Salve a grande força do cavaleiro vencedor de demandas. Saravá Ogum, Ogunhe! Salve a grande força do cavaleiro vencedor do cavaleiro vencedor do cavaleiro vencedor. Salve a grande força do cavaleiro vencedor de cantando de caça da luz. Arraão Oi, amor. Por favor, espera o cavaleiro vencedor do cavaleiro vencedor do cavaleiro vencedor do cavaleiro vencedor.